Então, amigos do programa Cá Entre Nós, estamos de volta. Agora eu trouxe como meus convidados, que já são até habituês do programa, né? Viraram habituês já. Que é o acústico Rockefeller, que é o Caio Kowling e o Marlon Saúl. E esses meninos aqui estão com uma agenda super lotada, viu? Começando por mim, que honra! Então tá, fala um pouquinho pra nós aqui da agenda de vocês. Lembra assim de cor? Sexta-feira, o que vem aí? Santa Fenida, em Ivoti, né? E no sábado, agenda no sábado, olha, ficou difícil. A gente tem sete eventos essa semana, né? A gente tem uma média de 15 apresentações por mês. E é bem corrido pra nós, mas a gente adora o que a gente faz, sabe? É muito bom trabalhar com música, né? Uma coisa que a gente almejava há muito tempo. E agora as pessoas estão gostando do nosso trabalho, estão nos convidando cada vez mais pra fazer barzinho, pub, casamento, 15 anos. A gente tá em tudo, né? O que chamar a gente faz. E daí Caio me diz então, assim, vocês têm um repertório que é bastante eclético, mas vocês têm uma pegada mais, assim, digamos assim, não vou falar saudosista, mas assim, o bom e velho, o rock'n'roll, como é que é? A gente tenta focar mais no clássico, assim, a gente, nosso som abrange várias épocas, né? A gente direciona de acordo com o público que a gente tem à nossa frente, né? A gente consegue ler o público e ver que tipo de som a gente vai tocar. Mas a gente tá cada vez mais direcionando pro clássico mesmo, né? Pro bom e velho rock'n'roll e... E afins. E afins. E vocês costumam, então, na hora, vocês podem mudar o repertório de acordo com o público que tá ali ou...? Na verdade a gente não tem um repertório definido, a gente não tem escrito isso. A gente chega na hora, meio que vai... A gente tá tocando um som, a gente se olha assim, tá, tá uma música, a gente vai, a gente vai. Sem parar, assim, geralmente. E quem é que faz o vocal mais, assim, ultimamente? A gente tem feito mais tudo. Quem faz o vocal é o Caio, eu faço a segunda voz. O Caio, ele faz a primeira voz e a percussão. Eu faço a segunda voz, toco uma meia lua com a minha perna esquerda e com a minha perna direita aciono um pedal de efeito que grava o meu violão e reproduz o que eu toco. Então eu posso fazer um solo, né? Trabalhar a harmonia. A gente tá aumentando, né? Somos nós dois, mas os equipamentos, a dinâmica muda a cada hora. Inclusive a gente tocou domingo no evento em Porto Alegre e quando a gente tava indo embora, teve uma senhora que falou que que parecia que eram seis pessoas tocando, uma banda tocando. Não perde nada pra uma banda, foi o que ela disse. E foi uma hora muito legal, assim, que a gente fez a Open Feira de Design em Porto Alegre. Apoio com a Unicinos e a Maria Cultura desenvolvendo. Muito legal, cada vez mais a gente ampliando aí mais cidades, né? Abraçando o nosso som e felicidades pra nós. E escuta, e clipe? Como é que tá essa história aí? De clipe ou vocês não... Como é que tá essa linguagem do videoclipe, assim? O videoclipe vai ser lançado agora de 18 no AB e ele foi gravado no AB mesmo, de acordo com algumas referências visuais que eu e o Marlon passamos pra Matéria Field, né? Que fez o clipe e que tivessem uma coesão com a letra, assim, com a história da música, que é bem super simples, assim. E a gente seguiu mais essa linha. Foi um clipe bem tranquilo de se fazer, ficou muito bom, ficou melhor do que a gente imaginava que ia ficar muito melhor. Vocês seguraram esse clipe pra lançá-lo no AB em dia 18 ou vocês já têm eles liberados por aí? Sim, a gente segurou bastante tempo, assim. A gente queria preparar um evento especial pra lançamento do clipe. Porque hoje ninguém consegue resistir ao pelo das redes, né? Então é isso que eu perguntei. Vocês conseguiram aguentar firme, então? A gente, na verdade, quando aconteceu o clipe, a gente tinha várias fotos, a gente queria postar as fotos e dizer, ah, tá acontecendo tal coisa, assim. Daí não, vamos ter que segurar, porque alguns meios de comunicação, assim, meio que pedem que a gente segure o material. Vamos deixar a surpresa pra perto do lançamento, assim. O videoclipe, ele ficou pronto em junho, né? E a música tava pronta desde agosto do ano passado. Então a gente segura o material, assim, e tem mais coisas pra acontecer aí. Só que a gente não pode ficar falando, né? Senão, não tem que ter uma expectativa, tem que ter uma surpresa no momento certo. Eu estava lá no momento certo, assim, até o momento certo. Os livros, os olhos, os olhos, Suggestive lines, Under a fancy dress. Yeah. Yeah. Well, you know, I couldn't stand another guy, The miniature was alone, And drinking whiskey like there's no tomorrow. In place where we would try. So, cause you were surprised way beyond my thoughts, I went casual and got involved beyond my will. I never felt this crazy since my first night really won. Then I forgot some crazy hold up and I'm on the floor. Those ears, Hazy eyes, Lost in us, We're losing ourselves being one. Então, voltando, pessoal. Ficou um gostinho de quero mais, mas é isso aí, né? Agora tem o pessoal que tem que ir no ar, bem. Vamos repetir aqui, que dia? Dia 18, agora, Sexta-feira, na outra sexta, né? No AB. Isso aí, isso aí. E essa música é a composição dos dois juntos? Isso, isso. Nós compomos, né? Pra uma disciplina da minha graduação, Que é uma produção fonográfica na Unicinos. E a gente gostou tanto que a gente trouxe ela pra dupla, né? E resolveu fazer um videoclipe. Frank Jorge ajudou a produzir ela, né? Frank Jorge da Graforreia Estilarmônica. Tanto que ele vai fazer a apresentação na noite, né? Do nosso videoclipe. Então, é Acústico Rockefeller e Frank Jorge E banda no dia 18 de novembro, no AB. Baita nome, Frank Jorge. Olha aí, imperdível, gente. Então tá, o programa vai ficando por aqui. Mas, claro, eu pedi pra eles tocarem uma música Que ninguém conhece. Ninguém sabe que música é essa, né? Mas o programa vai ficando por aqui. Eu volto semana que vem com mais Cá Entre Nós, especialmente pra vocês. Até lá. Então, fiquem agora com o Acústico Rockefeller. Acústico Rockefeller. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, that you look lovely as can be. Are you lonely just like me? Pretty woman, yeah, 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 yeah Pretty woman, look my way Pretty woman, give your smile to me Pretty woman, yeah, yeah, yeah Pretty woman, look my way Pretty woman, look my way Pretty woman, see you stay with me Cause I need you Cause I need you Cause I need you I'll reach you right Pretty woman, pretty woman Pretty woman, don't make me cry Pretty woman, don't walk away Hey, 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 hey Okay Cause the way must be okay I'm just all gone and I'll be slain We'll be tomorrow night, boy Why don't you see Why don't you see Is she walking back to me Oh, pretty woman They've always been I don't know I don't know I don't know I don't know